Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui, enquanto todos vão se conectando aqui no canal. Lembrando que o canal que esse vídeo está sendo compartilhado é o youtube.com barra deflores.br. É um prazer contar com a assistência de vocês, até porque a gente sabe que essa semana está complicada, é uma semana intensa, é a semana dos arquivos, são lives todos os dias, algumas instituições estão fazendo lives pela manhã, pela tarde, pela noite, então contar que vocês estejam aqui participando para mim é uma grande honra e eu fico muito contente. A ideia da nossa live, desta live aqui é discutir sobre o decreto, sobre o que foi regulamentado o decreto 10276. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Deixa eu passar para essa tela um, ótimo. bom, eu preparei um slide para vocês, para dar um guia do que que a gente vai dialogar, de como que está a questão da autorização, da digitalização e eliminação de documentos analógicos, decreto 10278. eu até estava um pouco resistente, confesso no início de fazer uma live sobre isso, porque em princípio as questões que eu mais trabalho, vocês conhecem as minhas linhas de investigação, estão mais ligadas à questão da preservação digital, da produção de documentos nato digitais autênticos, em cadeia de custódia, a questão de repositórios digitais confiáveis, mas especificamente digitalização não estava sendo um foco específico do nosso grupo de pesquisa aqui da UFIA, aqui da Universidade Federal Fluminense. Mas as demandas foram muitas, vieram muitas demandas, exatamente sobre a questão de como garantir a preservação desses documentos digitalizados, como garantir a autenticidade, como garantir confiabilidade desses documentos, e aí vocês viram que começaram a permear questões, permear elementos que nós estamos trabalhando. Então, o objetivo da live é exatamente esse, é para que eu possa colaborar exatamente nesse sentido, do que que nós estamos investigando aqui no grupo de pesquisa, e do que que nós podemos colaborar em relação a essa autorização da digitalização e eliminação de documentos. Essa apresentação, ela está, ela está pública para vocês, embora que eu não, vou tentar não ficar muito preso a ela, mas mais dialogar com vocês, estão, então está aí o link, é o encurtador.com.br barra jrw maiúsculo 56. Vocês podem baixar, fazer comentários lá, vou até voltar lá e dar uma olhada se está liberado para comentários. O horário que nós iniciamos aqui no canal é 18 horas, essa live é gravada, mas a exibição dela, 18 horas do dia 9 de junho, exatamente o Dia Internacional dos Arquivos, para comemorar e para a gente poder felicitar a expansão da área da arquivologia, mas ao mesmo tempo é um momento reflexivo sobre o que que vem acontecendo, sobre os perigos que a gente vem enfrentando em relação à segurança jurídica. Notem, esse decreto, ele nasce a partir do anseio do regulado pela lei, né, pela lei 13.874, no seu inciso décimo, de 20 de setembro de 2019. O que que ele diz? O que que essa lei dizia, mas ela não estava regulamentada ainda. Arquivar qualquer documento por meio de microfilme ou por meio digital, conforme técnica e requisitos estabelecidos em regulamento, que não havia ainda. Hipótese em que se equiparará o documento físico, infelizmente um equívoco ali, para todos os efeitos, deveria ser um documento analógico, para todos os efeitos legais e para comprovação de qualquer ato de direito público. Isso porque o documento digitalizado é um documento físico também, né, gente, ele tem fixidez, ele tem registro de suporte, mas são questões que a gente tem que continuar trabalhando aqui na academia e também na prática, no ensino da arquivologia. O artigo 2º A diz, fica autorizado o armazenamento em meio eletrônico, ótimo e equivalente a documentos públicos ou privados, compostos por dados ou por imagens, observado e disposto na lei, nas legislações específicas e no regulamento. Estão aí os elementos para vocês, aí está o artigo 2º da lei 12.682, de 9 de julho de 2012, e aí a gente começa a entrar no decreto diretamente. Mas antes disso, eu preciso fazer um contexto exatamente porque que nós fazemos, nós vínhamos sempre fazendo uma crítica a essa ideia de digitalização, digitalização focada exclusivamente na eliminação. Pensem comigo, é como se tivesse que se pagar um pedágio para ter documentos digitalizados. É como se a gestão pública dissesse o seguinte, eu não vou investir nenhuma política de digitalização vindo da área arquivística, enquanto a área arquivística não aceitar perder ou eliminar ou colocar fora os seus documentos originais. Isso era um equívoco, continua sendo um equívoco. Isso porque quando a gente digitaliza, quando nós tiramos uma foto, quando nós reproduzimos um documento analógico, num suporte que não é digital, essa ideia da digitalização é representar esse documento no meio digital, eu levo a imagem do documento, eu levo essa representação do documento. Eu não levo os elementos intrínsecos e extrínsecos do documento. Isso quer dizer que eu não estou levando exatamente todo o documento, toda a validade jurídica, embora que o texto legal, ele diz isso, né? Para todos os efeitos, o valor jurídico que deveria ter. Mas, enfim, essa é uma questão que nós vínhamos insistindo, a própria lei anterior, a 12.682, que foi vetada pelo governo anterior, foi vetada com muita propriedade, foram chamados especialistas da área que disseram, liberar aquela digitalização e eliminação iria gerar insegurança jurídica, um problema sério para a segurança jurídica de nós, cidadãos, dos políticos e dos governantes. Infelizmente, o lobby foi maior, veio a lei, legislada numa matéria diversa, porque nós estamos falando de documentos de arquivo, legislados numa lei para liberdade econômica, que em tese imaginava-se que iria liberar a digitalização, de liberdade econômica entre os entes públicos nessa relação privada, na verdade, autorizando toda a digitalização e eliminação. Então, é isso. O decreto, nós imaginávamos que o decreto, eu imaginava com toda certeza que seria um decreto melhor elaborado, fiquei bastante triste, bastante decepcionado, porque digitalizar, eu vou ter uma representação e essa representação, ela precisa ser preservada. Então, eu imaginava um foco muito mais intensivo na preservação desses objetos digitais, desses metadados, desses representantes de documentos arquivísticos. Não foi, não é o que está expresso e é o que a gente vai ver adiante. Também imaginava que ele seria mais severo na questão de cobrança de requisitos, não foi, e até os argumentos que foram utilizados, que esse decreto não deveria ter tantos princípios técnicos, mas, na verdade, ele chegou a falar até em DPI, resolução de DPI, pontos por polegada. Como que um decreto regula até pontos por polegada, mas ele não citou um ambiente correto que deveria ser utilizado para preservar esses documentos, que deveria ser o RDC-ARC, que deveria citar a resolução 43 do CONARC. Uma digitalização arquivística focada em modelos, requisitos e princípios. Não foi. Mas a ideia da live aqui não é não é ficar nisso. Eu estou fazendo uma introdução aqui, um pouco breve, até para não cansá-los. O objetivo da live é pegar o decreto, estudar, dissecar esse decreto e verificar o que que nós poderíamos fazer para que essa implementação dessa digitalização que está autorizada, desde o regulamento, desde o decreto, né, está autorizada a digitalização e eliminação, pelo menos que isso seja feito com segurança jurídica, com requisitos, com princípios, como forma da gente garantir a preservação. Deixem eu abrir uma outra tela aqui, e aí nós já vamos iniciar. Então, vamos lá. Estava checando se estava tudo ok com a conexão e a questão do chat. Estejam atentos que o chat está funcionando no canal, eu vou, eu estarei interagindo com vocês ao mesmo tempo que está exibindo a live. Está liberado o chat online, o chat ao vivo aqui no canal do YouTube. Então, o foco, como eu dizia, exatamente esse, é como interpretar bem o decreto, como interpretar a questão jurídica dele e a questão arquivística, já que a matéria é documento arquivístico, representação, e o foco é como que nós poderemos fazer essa digitalização garantindo segurança jurídica, garantindo a autenticidade desses documentos, desses representantes digitais, a confiabilidade, garantindo a cadeia de custódia e acesso a longo prazo. Então, vamos ao decreto âmbito de aplicação. Eu vou passando por ele e vou e vou expandindo e trazendo elementos de discussão. No chat vocês vão me ajudando. Essa é a ideia, que essa live seja, seja bastante livre, para vocês irem me passando materiais e eu vou discutindo lá no chat também. Esse decreto aplica-se aos documentos físicos digitalizados que sejam produzidos. Lembrando novamente aquela abordagem conceitual do físico ali, uma lástima que esteja assim no decreto. Por pessoas jurídicas de direito público interno, ainda que envolva relações com particulares. Por pessoas jurídicas de direito privado ou por pessoas naturais para comprovação perante. Pessoas jurídicas de direito público interno ou outras pessoas jurídicas de direito privado ou pessoas naturais. Ele não se aplica, evidentemente, a documentos nato digitais, que são documentos produzidos originalmente em formato digital. Não haveria o menor sentido. Isso está sensato, está muito sensato no decreto. Não tem lógica alguma tentar representar um documento que nasceu em um ambiente digital, que nasceu em um CIGAD, em um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos. Um documento arquivístico nato digital que já tem elementos de autenticidade. Também há documentos referentes às operações e transações realizadas no sistema financeiro nacional. Não se aplica. Há documentos em microfilme. Também não se aplica. Há documentos audiovisuais. Também esse decreto não contempla. Há documentos de identificação e documentos de porte obrigatório. Então, em nenhum destes casos nós vamos discutir aqui sobre decreto. Para fris do disposto nesse decreto, considera-se. Então, vamos trazer as abordagens de como que foram definidos esses conceitos no decreto. Essas definições. O que é documento digitalizado? É um representante digital do processo de digitalização do documento físico e seus metadados? Bom, ficamos já um pouco contente. Olha a terminologia como ela já está melhor aprimorada aqui. O documento digitalizado não é o documento digital. Não é a conversão daquele documento analógico para um documento digital. Não. Eu tenho até questionamento em relação a alguns conceitos de digitalização. Está muito bem elaborado aqui no decreto. É um representante. Se eu tenho um documento e se eu utilizo um dispositivo para reproduzir a sua imagem, a digitalização, o que eu tenho é uma representação desse processo de digitalizar aqui. Se fosse multimeio, se fosse os audiovisuais, seria outro processo. Mas estamos tratando desses documentos aqui. Então, eu tenho somente um representante. Eu não tenho o próprio documento. O próprio documento vai continuar sendo ele lá. Eu tenho um representante que terá validade jurídica. Isso é o que está no decreto. Só que olhem o que ele colocou. Ele colocou também os seus metadados. Isso é bom. Isso é bom porque a gente começa a trabalhar com a ideia da contenerização. Eu tenho que ter o documento e eu tenho que ter os metadados. Também considera-se metadados. Dados estruturados que permitem classificar, descrever e gerenciar documentos. Extremamente importante. Então, vamos melhorar esses metadados. E nós vamos chegar depois lá no final, no anexo do decreto. Mas antes de estar lá, classificar. Eu preciso ter metadados consistentes para classificar esse documento que eu estou digitalizando. Isso quer dizer que eu tenho que considerar princípios arquivísticos, requisitos arquivísticos. Buscando metadados de classificação de documentos, nós temos que ir ao EARC Brasil. EARC Brasil é o modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos. Então, vamos lá. Vamos buscar ali. EARC Brasil. E eu vou fazer isso devagar. Eu até poderia ter previamente já baixado esses documentos. Mas, não. Vamos fazer esse exercício junto aqui. aqui. Só passar de tela aqui. Aqui. Essa tela não está me liberando. Aqui. Vamos baixar o EARC Brasil. Aqui está ele. Bom, utilizei o buscador do Google aqui. aqui. Deixa eu dar uma tela cheia para ficar mais prática para nós. Está aí a EARC Brasil. Vamos ver se é. Não. Não é o que nós queríamos, não, viu? É um comentário. Voltamos. Aqui. Aqui no Siga do Arquivo Nacional. Está aqui o EARC Brasil. Então, olhem, estou falando de classificação de documentos EARC Brasil. EARC Brasil, quais são os metadados para classificação de documentos? estamos falando de metadados e de classificação. Vamos lá, diretamente, na página 94 do EARC Brasil. Aumentar um pouquinho mais para ficar bom para a gente trabalhar aqui. E, gente, um notebook aqui. Estou tentando me ver. Então, aqui, ó. Aqui estão os metadados. Metadados. Página 93. Metadados do documento. Isso é um metadado de documento nato e digital. Aqui estão os metadados de evento e gestão. E aqui estão os metadados de classe. Tá? De classificação. Então, esses metadados eu terei que implementar num processo de digitalização. Pegar esses metadados e implementar naquela containerização ali. o documento e, ou seja, a representação e os seus metadados. Lembrando que o EARC Brasil está num processo de revisão. Vai sair uma revisão consistente, uma atualização bastante intensa. Isso está em vias, está em processo junto ao CONARC, junto ao Conselho Nacional de Arquivos. Então, voltamos à nossa apresentação. Então, esses metadados que permitam classificar. Então, EARC Brasil. Que permitam descrever. Então, vamos, novamente, buscar descrição no cenário brasileiro. NOBRAD. Norma Brasileira de Descrição Arquivística. Aí, ó. NOBRAD publicada lá no Arquivo Nacional. Lembrando, de forma rápida, NOBRAD é a Norma Brasileira. É uma tradução com uma adequação brasileira à Norma Internacional de Descrição Arquivística. A ISAD-G. Aí, ela também traduzida, só traduzida pelo Conselho Nacional de Arquivos, nessa segunda edição. Então, nosso foco é a NOBRAD. Inclusive, tem uma discussão ali em relação às plataformas que implementam normas de descrição como o ATOM e o ECAATOM. Se o ATOM estaria a CORD ou compliance à NOBRAD, está. Porque a NOBRAD, ela obedece à ISAD. O ECAATOM segue a Norma Internacional ISAD-G. Então, voltamos à nossa apresentação. Metadados de Descrição. Isso quer dizer que eu vou ter que ter as áreas e os elementos de descrição. Eu vou ter que ter âmbito de conteúdo. Eu vou ter que ter elementos, metadados de descrição para esses objetos. Quem é o autor? Qual é o âmbito de conteúdo? Mesmo que eu não descreva imediatamente, o meu sistema de digitalização deve ter e deve me oferecer a possibilidade de digitalizar e imediatamente fazer a descrição desse documento. E a parte de gerenciar, gerenciar novamente, gerenciar EARC Brasil. Voltamos aqui, EARC Brasil. Então, tenho que ter habilidade, então, como é que eu vou implementar a parte de gerenciamento? Considerando o EARC Brasil. Então, por mais que o decreto não tenha falado especificamente sobre CIGAD, olhem, se eu estou digitalizando documentos que serão utilizados pelo meu sistema de gestão de documentos, eu vou ter que considerar o modelo de requisitos o EARC Brasil. Então, essas são as fontes. Essa vai ser a ideia, essa está sendo a ideia do que nós estamos tratando aqui. Interpretar o decreto com vistas a fazer esses cruzamentos de como deveria ser feito. Então, documento digitalizado e seus metadados. Que mais conceitos o decreto nos traz? Documento público. Documento produzido ou recebido por pessoas jurídicas de direito público interno ou entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos. E a integridade, o estado dos documentos que não foram corrompidos ou alterados de forma não autorizada. Nós vamos melhorar essa definição. Essa definição poderia ter ficado mais completa, mais intensa. Aqui eu trago, por exemplo, a integridade do premise. Está lá no premise, na sua página 258. Vamos novamente lá procurar o premise. A ideia é essa, que vocês possam baixar. Aí, Preservation Metadata Maintenance Activity. Vocês podem baixar. A última versão do premise, do dicionário de dados para preservação, está na sua versão 3.0. Essa é a versão atual. Baixem o documento completo. Tem em PDF, está aí ele. Então, trazendo do premise, página 258, a integridade, olha, ela é um evento sistêmico. A integridade não basta com, no momento que eu digitalizei, eu informar um elemento de integridade, um checksum, um hash, um cálculo de hash, e salvar isso num documento digital, ou seja, num objeto digital, e salvar isso numa pasta, e achar que essa integridade, ela vai ser mantida ao longo do tempo. Não. O premise deixa claro isso. Ele é sistêmico. Ele precisa de checagem de formatos. Ele precisa de validação, e ele precisa de estrutura de representação. Esses três elementos são muito importantes. Por isso que eu reforço, vocês irem lá no premise, considerar, e considerar que tem plataformas arquivísticas, que nós vamos chegar logo adiante, como arquivemática, que implementam os metadados do premise, e do Atom, do Ica Atom, que implementam. Então, essa integridade, ela vai ter que ser mantida num ambiente. Ela não pode ser segurada fora de um ambiente. Ela não pode ser segurada numa mídia exclusivamente. E trago aqui a confiabilidade também. A confiabilidade é fundamental. Trago o CTDE, o glossário da CTDE, e vou trazer outros elementos. O glossário da CTDE, eu faço um destaque todo especial, está na sua versão 7.0. Deixa eu ver se estou com ele aberto aqui. Estou. Basta com vocês procurarem glossário CTDE. Vocês vão chegar aqui no Conarque. Ele é uma publicação da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos. Está na sua versão atual 7.0 de 2016. Então, é um documento que a gente vai utilizar bastante aqui nessa live discutindo o decreto. Então, a confiabilidade, olha, é a credibilidade de um documento arquivista enquanto afirmação de fato. Existe quando esse documento, ele pode sustentar o fato que ele se refere. E é estabelecida pelo exame da completeza. Pela forma do documento que tem que ser garantido e o grau de controle exercício no processo da produção. Olha, fazendo um destaque bem rápido aqui. A confiabilidade nós vamos focar mais na produção e a autenticidade é na manutenção desse documento, da sua identidade e integridade ao longo do tempo. Com custódia, com preservação, com a manutenção desses elementos. Então, nós vamos ficar transitando entre autenticidade, confiabilidade e integridade. Ainda, fixidez. Trago também prêmios aqui, prêmios 3.0. Aí, o prêmio que nós já tínhamos baixado. O que é a fixidez? Ela é descrita como um conjunto de elementos ou de componentes semânticos para caracterizar que um documento é fixo, tem garantia de fixidez. O prêmio, ele tem uma categoria, inclusive o fixity, que são controles de checagem desses documentos e que, novamente, eu reitero, isso não pode ser feito fora de um sistema, achando que eu vou chegar num objeto salvo numa mídia e que eu consigo fazer controle e segurança de fixidez. Como o Prêmio diz, ele é um evento sistêmico. A fixidez também é um evento sistêmico. É uma propriedade de um objeto digital que indica que ele não teve alterações entre dois pontos no tempo. Esses dois pontos no tempo têm que ser controlados por um ambiente. Por um ambiente ou de gestão ou de preservação. Ambiente de gestão de documentos, nosso EARC Brasil que regra. Nosso modelo de requisitos para a produção de documentos digitais. Um CIGADE. Se eu estou falando de preservação, o que o CONARC nos apresenta? Então, já vamos antecipar que resolução 43 do CONARC deveria ter sido apresentado no decreto. Deveria. Está aí a resolução 43. Vamos baixar já. Ela tem o PDF aqui. Vou deixar aberto que a gente vai utilizar a resolução 43. A internet é um pouquinho lentinha, até porque a gente está transmitindo live e tentando acompanhar aqui os outros elementos. Então, as diretrizes para implementação de repositórios arquivísticos digitais confiáveis. Então, essa abordagem sistêmica, se for em fase de gestão, CIGADE, se for em fase de preservação, é RDC-ARC. Não dá para controlar nem a fixidez, nem a integridade que está aqui no decreto se eu não tiver uma abordagem sistêmica. Eu costumo dizer que essa abordagem sistêmica, ela é como um guarda-chuva. O documento tem que estar debaixo desse guarda-chuva. Ele tem que estar sendo observado por esses sistemas. Isso porque o documento digital, ele é complexo e específico. Quer dizer, ele tem fragilidades intrínsecas. Um documento analógico, ele não tinha essas fragilidades intrínsecas. Eu não tinha elementos num documento analógico para rasgar uma assinatura daqui e levar para um outro documento. Eu não tinha capacidade, sem deixar vestígios, de retirar uma string, parte de uma string e cortar, ou cortar parte de um vídeo sem deixar vestígios. O documento digital, ele tem exatamente esses elementos, essa fragilidade, que se ele não tiver nessa égide controlatória, e aí é que eu vou trazer agora a cadeia de custódia digital arquivística, que é exatamente essa égide controlatória. Desde a gênese, desde a produção do documento, desde a concepção, controlando a confiabilidade, controlando a autenticidade, a tramitação, a custódia ao longo do tempo. Então, eu vou ler uma definição que nós estamos trabalhando aqui no grupo de pesquisa para a CCDA. um princípio aplicável aos documentos digitais, considerando suas especificidades e complexidades, garantindo que os documentos de arquivo não tiveram ruptura de sua custódia arquivística digital. Por que nós falamos de digital aqui? Porque nós temos algumas definições de custódia arquivística que estavam muito focadas no ambiente analógico, que bastava como uma lista de entidades que tiveram a custódia. Então, para isso, nós poderíamos ir lá na definição de o que era a cadeia de custódia. Embora a minha ideia não é entrar aqui na abordagem de cadeia de custódia, mas, por favor, cadeia de custódia, e vamos em entidades arquivísticas ou custodiadoras. Vocês vão ver que, se eu fizesse a atualização destas listas, do produtor para o preservador, vocês viram que a minha internet não está ajudando muito, então vamos seguir aqui. Estava garantida a cadeia de custódia. No ambiente digital, ou seja, num documento digital, não basta, não posso chegar com um disco rígido, com HD externo, e atualizar a lista de entidades custodiadoras, e dizer que do produtor agora, eu entreguei para o preservador, e levei isso de forma analógica. Não, nós vivemos agora um mundo digital na arquivologia, nós precisamos conviver com esse mundo digital, com uma cadeia de custódia digital arquivística. Sobre esse tema, eu recomendo outras lives minhas sobre CCDA, mas aqui o foco é o decreto. Então, que não tiveram a ruptura dessa linha ininterrupta da custódia digital, mantendo-os sempre confinados em ambientes digitais com requisitos arquivísticos homologados. Qual é o requisito, qual é o sete, o conjunto de requisitos arquivísticos homologados para a gestão de documentos no Brasil? EARC Brasil, na fase de gestão de documentos. Qual é o sete de requisitos, ou de princípios, ou de diretrizes, para esses sistemas informatizados na fase de preservação? O RDC-ARC, a resolução 43 do CONARC. Então, eu teria que estar entre esses setes de requisitos, entendendo isso aqui como um bar da chuva. Desde a sua produção ou representação, produção nato digital, ou representação, exatamente no momento que eu estou digitalizando agora. O decreto de digitalização. E nota, então, que a cadeia de custódia teria que ser controlada nesse momento da digitalização. Contempla a transmissão, o arquivamento, até a sua guarda permanente, acesso ou eliminação. Tudo isso sempre controlado, estando sob a égide da cadeia de custódia. Registrando, registrando, perdão, todas as suas alterações de forma sistêmica. Não basta eu fazer um download de um vídeo, eu cortar parte desse vídeo aqui, que compromete alguém, compromete um afeto meu, e voltar a devolver esse vídeo, dizendo que ele é autêntico, que ele manteve a cadeia de custódia. Não, isso tem que ser documentado pelo sistema, pelo ambiente. Asegurando, assim, a garantia da autenticidade, assegurando, assim, a confiabilidade. Notem que não basta eu ter controlado a confiabilidade no momento da digitalização, registrar esse metadados e achar que isso vai se manter ao longo do tempo. Porque nós estamos falando de documentos digitais, que são sensíveis e complexos. Isso quer dizer que eu posso controlar muito bem a confiabilidade da digitalização ou de um nato digital, mas daqui cinco anos eu vou lá e eu altero esses registros e digo que a confiabilidade era outra. Então, é por isso que esse controle tem que estar debaixo de uma cadeia de custódia digital arquivística. Controlando também a integridade, olha, retornando novamente a abordagem da integridade lá do prêmio sistêmico. É um evento sistêmico que tem checagem de formatos, de validação e de estrutura. Controlando também a fixidez. A fixidez também é sistêmica. A relação da fixidez do suporte, esse controle de dois pontos no tempo. Se estiver fora do ambiente, esses dois pontos podem ser a data de produção e daqui a 100 anos. Ou daqui a 50, daqui a 10. Eu posso cortar pontos no tempo. E isso tem que ser feito debaixo de um sistema. Com uma abordagem de preservação digital sistêmica. Deixa eu só fazer um ajuste. Vou acompanhar como é que está indo a gravação aqui. Nós já vamos ali para seguir com a questão da cópia autoritária. Então, seguindo, agora sobre a... Não, desculpa, já passamos a CDA. Cópia autoritária. A cópia autoritária, ela teria sido muito importante que ela fosse citada na digitalização, porque o que a gente está vendo com os projetos de digitalização? Nós digitalizamos e nós geramos uma cópia, duas cópias, três cópias, concomitantemente. Isso é preocupante, porque eu não tenho a definição de quem é a manifestação, quem é aquele documento que eu vou focar na minha preservação. Então, olha a definição. Cópia autoritária. Manifestação de um documento arquivístico é considerado pelo produtor como sendo seu documento oficial. Não é o original. Ou seja, ele tem... A cópia autoritária tem absolutamente tudo a ver com a digitalização arquivística de documentos. Porque eu não passo a ter o documento original ali, não. O documento original é aquele que foi produzido em suporte analógico, que foi digitalizado e eu tenho um representante. Só que quem é esse representante ou qual representante que é a cópia autoritária? Nós já vimos projetos em que tinha uma cópia no HD, uma cópia numa pasta compartilhada e uma cópia no sistema. Qual é a cópia autoritária? Essa abordagem, ela é extremamente importante. Então, por mais que o decreto não tenha citado, e isso foi uma falha, vocês viram que eu fui reconhecendo pontos positivos do decreto e pontos negativos. Esse foi um ponto negativo definitivamente. Então, a recomendação é identifiquem por metadados na containerização o objeto digital, a imagem, mais o metadado, identifiquem quem é cópia autoritária. Qual é a cópia, que é aquele documento que é considerado pelo produtor como oficial, sujeita àqueles procedimentos de controle que não são exigidos em outras manifestações. Uma cópia de backup, uma cópia para pôr numa pasta Z compartilhada, uma cópia num outro sistema. A cópia autoritária é aquela que nós vamos ter a preocupação com a sua custódia, com a sua preservação, com a sua transmissão, avaliação, ou seja, todo o seu ciclo, toda a sua manutenção na égide da cadeia de custódia digital arquivística. Façam essa identificação, por favor. As assinaturas digitais. Eu trouxe novamente aqui o Prêmis, o Prêmis 3.0, quando ele apresenta que nós temos três tipos de assinatura agora nos repositórios digitais. Nós estávamos falando, eu falei da resolução 43 do Conarq, eu falei do RDC-ARQ, do repositório arquivístico digital confiável, pois existem três. Principalmente considerando que pegar um documento, um representante digital e colocar uma assinatura digital certificado não garante a autenticidade. Não garante. Isso é uma questão científica. Não há nenhum elemento científico que vai garantir a autenticidade. A autenticidade ao longo do prazo. As assinaturas digitais têm validade, as assinaturas digitais têm um tempo, precisa de carimbo de tempo, precisa de um ambiente, eu não posso focar no documento isolado, mas sim no seu ambiente, no seu contexto. Então, para a preservação de repositórios, nós utilizamos de três formas. Para submissão ao repositório, quer dizer, quando eu estou enviando uma digitalização, para a disseminação do meu repositório, ou seja, depois que foi digitalizado, eu já tenho esse material admitido no meu repositório, em custódia, mas, por exemplo, alguém me solicita acesso a um documento que está digitalizado aqui no meu ambiente, no meu RDC-ARC. Então, eu vou disseminar esses documentos, esse pacote DIP, ou esse objeto, assinado pelo repositório. Não por mim, não pela pessoa, mas pelo ambiente, pelo repositório, reforçando a EGID da CCDA, da Cadeia de Custódia Digital Arquivística. E a outra forma de assinar é para o armazenamento arquivístico, para o Archival Storage, em que o repositório pode querer, o ambiente, a política emanada, a política arquivística, pode querer fazer a assinatura desses objetos, que é para confirmar a origem e a integridade dos dados ao longo do tempo. Ou seja, então, eu assino os objetos no meu repositório arquivístico. Bem, ainda, já que o decreto falou em preservação digital, aqui está a citação, a abordagem da CTDL, que é um conjunto de ações gerenciais e técnicas exigidas para superar as mudanças tecnológicas e a fragilidade dos suportes, garantindo acesso e interpretação de documentos digitais pelo tempo que for necessário. Eu complementaria ainda, eu complementaria mantendo a autenticidade, fundamental nessa preservação, mantendo confiabilidade e autenticidade dos documentos. Trago aí também a carta da preservação do patrimônio digital da UMESCO, de 2003, como o decreto fala, nós temos que considerar, principalmente a questão da independência social da informação digital, a rápida obsolescência da tecnologia digital, não dá para digitalizar e colocar no storage e achar que vai ter preservação, a incapacidade dos atuais sistemas eletrônicos de assegurar a preservação de longo prazo, a fragilidade intrínseca dos armazenamentos digitais das mídias, essa nossa preservação que nós estamos é uma preservação digital sistêmica, focada em um ambiente, uma política emanada, a complexidade dos custos da preservação e a multiplicidade de atores envolvidos. Então, olha, nós vamos precisar de três elementos fundamentais, a elaboração das estratégias e políticas, o estabelecimento das normas e a promoção do conhecimento, o que é essa preservação digital. Então, entremos agora no decreto, ou seja, no artigo 4º já do decreto, que diz que os procedimentos e as tecnologias utilizadas na digitalização devem assegurar a integridade e a confiabilidade do documento digitalizado. Gente, se nós, recém a pouco, nós identificamos o que era a integridade, e está aqui, o que é a integridade, ela é sistêmica, a manutenção, ela é um evento com checagem de formato, validação e estrutura, então, olhem, nós vamos ter que ter procedimentos em ambiente, nós não vamos poder garantir a integridade achando que é só fazer um cálculo de chequeção daquele documento, daquele representante e está garantido a integridade. Não. Tem que ter o cálculo, mas esse cálculo vai ter que estar baixo, uma abordagem sistêmica, se for fase de gestão CIGAD, se for fase de preservação RDC-ARC. Então, teria que estar registrado no decreto ou CIGAD ou RDC-ARC, ou a orientação técnica, ou o EARC Brasil, o modelo de requisitos, ou as diretrizes da resolução 43 do CONARC. A confiabilidade, também, por isso que a gente definiu antes o que era a confiabilidade, que é a credibilidade daquele documento, pela afirmação que ele faz, e ele existe quando o documento arquivístico pode sustentar ao que ele se refere pela completeza daquele momento da digitalização, daquela representação. Se eu peguei a imagem na sua qualidade, com as sinaléticas, com os procedimentos, com a forma do documento e o grau de controle exercido no processo da produção, da captura. Olhem, se eu for ser mais científico, mais exigente, eu deveria, inclusive, pegar aqueles metadados técnicos do hardware, do scanner, não registrar que eu digitalizei em tal resolução, não registrar aqui que o equipamento é tal. Esses metadados técnicos, eles deveriam ser capturados pelo próprio sistema. um sistema de digitalização de documentos que faz uma conexão ao hardware, ao scanner, não a pessoa que está digitalizando. E o próprio software captura qual é a profundidade, qual é a resolução, qual é a cor, qual é o DPI, mas tudo isso foi pré-definido, porque logo adiante nós vamos chegar no decreto quando ele diz os patamares mínimos. O decreto chega a falar em DPI, nós teremos que seguir essa resolução. Então, olhem, a confiabilidade está ligada a isso, mas a confiabilidade não basta com capturar essa informação, armazenar objeto digital e mais metadados num storage ou num sistema qualquer, num sistema que não tem os requisitos adequados para essa garantia ao longo do tempo. Quer dizer, eu teria que fazer isso e colocar num CIGAD, que está definido por aquele sistema com requisitos, como está lá na definição da CCDA. Ou seja, aquele sistema confinados em ambientes digitais com requisitos arquivísticos homologados. O EARC, ele é uma homologação desses requisitos, ou então no RDCARC, resolução 43 do CONARC. Então, ali estão homologados os requisitos pelo Conselho Nacional de Arquivos. E que o decreto fala isso também. Ele também diz que tem que obedecer ao que está definido pelo Conselho Nacional de Arquivos. Então, olhem como a integridade e a confiabilidade agora estão chamando a questão sistêmica, chamando a questão de tem que ter CIGAD ou tem que ter RDCARC. Se eu não vou ter CIGAD, eu obrigatoriamente, no mínimo, terei que ter RDCARC. Terei que ter no repositório arquivístico digital confiável. Digitalizar para armazenar ou para assumir a custódia no RDCARC. Seguimos, então, a rastreabilidade e a auditabilidade dos procedimentos empregados. Novamente, por mais que eu tenha metadados e documentação de rastreabilidade e auditabilidade, do momento da captura que a confiabilidade, lembra, a confiabilidade está na produção. Eu vou ter que controlar essa confiabilidade ao longo do tempo, em uma cadeia de custódia digital. e isso não pode ser controlado fora do ambiente, fora do sistema. Isso tem que ser controlado nesse ambiente que tem requisitos homologados. Então, o RDCARC tem, ele vai fazer esse controle da rastreabilidade e da auditabilidade. Se essa imagem que hoje foi digitalizada em PNG, daqui a 10 anos muda a legislação e o formato vai ser JPEG 2000, isso tem que ser rastreável e auditável. Então, precisa de um ambiente que faça isso. Isso vai ter que ser convertido dentro do ambiente e não ser convertido fora por mim. Porque se eu, Daniel, preciso converter esse documento e converto de PNG, que é o formato orientado para imagens ali no decreto, para JPEG 2000 e eu corto o pedaço da imagem fora do ambiente, não há segurança jurídica, não há nenhum princípio de não repúdio, porque não há controle, não há EG de controlador dos sistemas, não é uma preservação digital sistêmica. Então, olhem como fazer digitalização segundo o decreto, se eu for auditar esses procedimentos, segundo que a lei dos arquivistas me preconiza, 8159, eu vou auditar e vou dizer exatamente esses elementos. Esse sistema não garantiu os requisitos mínimos para garantia da rastreabilidade e auditabilidade. não garantiu integridade e confiabilidade ao longo do tempo. Seguindo, então, o emprego de padrões técnicos de digitalização. Então, isso, obrigatoriamente, todos aqueles padrões na hora da captura, na hora da confiabilidade, naquele momento da produção, para garantir a qualidade da imagem, para garantir a legibilidade e do uso do documento digitalizado. Quer dizer, eu tenho que ter qualidades para ele ser usado lá no futuro. Aquele historiador, aquele sociólogo, aquele filólogo que vai usar, mas que ele vai exigir uma régua de percentagem, uma sinalética de cores para ele identificar as cores utilizadas, a margem que aquele scanner digitalizou. Então, isso é fundamental. a confidencialidade seguindo quando aplicável, como que eu vou garantir confidencialidade se eu digitalizo e coloco isso num HD? Se eu coloco isso num sistema, por exemplo, sei que está num banco de dados e que pode haver uma invasão. Não, eu preciso tratar de um sistema que garanta confiabilidade com recursos arquivísticos, com requisitos robustos. então, eu vou ter que trabalhar com RDC-ARC, quer dizer, isso vai ter que estar criptografado, isso vai ter que estar num ambiente isolado, que é o que um ambiente desse tipo faz. E, por último, ainda do artigo 4º, a interoperabilidade entre os sistemas informatizados. Aqui eu vou querer expandir, vou trabalhar melhor essa questão, porque a interoperabilidade nos traz vários outros elementos. A interoperabilidade está seguindo, agora, sobre, nós estávamos falando sobre a interoperabilidade entre os sistemas informatizados. Então, nós estamos falando principalmente que tanto do momento da captura, quanto a partir do momento que eu assumo a custódia desse material digitalizado, eu vou ter que interoperabilizar esses sistemas. Então, do sistema digitalizador para o sistema de custódia arquivística e preservação, assim como para o sistema de acesso. Nós estamos falando de cadeia de custódia digital arquivística, eu vou ter que interoperar. Para eu interoperar esses documentos, eu vou de cara ir lá para o anexo, anexo 2, né? Deixa eu só me achar aqui, lá no decreto, anexo 2, metadados mínimos exigidos para digitalização. Notem, são mínimos. Isso não quer dizer que você não tenha muitos mais metadados necessários para a preservação para garantir a autenticidade. Então, para todos os documentos, eu vou ter que ter o assunto, ou seja, as palavras-chave que representam o conteúdo do documento. Pode ser de preenchimento livre ou com o uso de vocabulário controlado ou tesauro. Então, se eu já tiver o meu vocabulário controlado, o meu tesauro, a minha taxonomia, eu já vou ter isso alimentado nesse meu sistema. e isso vai ter que ser inteiro operabilizado. De que forma que eu faço inteira operabilidade de assuntos? O referencial mais consistente que nós temos é o SCOS. Deixa eu abrir mais uma janelinha aqui. SCOS. Simple Key Knowledge Organization System. Então, está aí o SCOS, ele é um padrão que se implementa em XML e que eu posso exportar e importar assuntos. Ou seja, exatamente aquele campo que nós estamos tratando nesse momento. Aqui, o assunto. Como é que eu vou intercambiar? Como é que eu vou interoperar? Como é que eu vou permitir que quem está digitalizando esse documento, ele coloque um assunto que é homologado no meu sistema, na minha plataforma de acesso, no meu Atom, no meu IcaAtom? através do SCOS. Então, para isso, eu vou abrir aqui o Atom. Eu estou aqui com o Atom da Artefacto. Para quem não conhece, vamos abrir o www.accesstomemory.org. Aqui é o site do Atom. Eu vou usar o demo. Venho no demo. Aqui, Atom 2. E ele diz quais são as credenciais. Eu já estou logado. Então, eu vou deslogar. Eu vou sair do sistema e vou logar. O usuário público que eles colocam para a gente lá é o demo arroba example.com e a senha é demo. Então, vou logar. Principalmente para mostrar aqui a parte da taxonomia. Gerenciar no Atom taxonomias. Aqui que estão as minhas taxonomias. Aqui que estão os meus assuntos. é aqui que eu vou gerenciar. Está em inglês. Vamos passar para português isso aqui para ficar mais tranquilo. Mas vocês sabem que esse Atom aqui ele não está totalmente traduzido porque ele é online e ele está em uma versão menos atualizada. Eu sugiro que baixem um Atom para pendrive ou baixem uma máquina virtual para vocês trabalharem. Ou peçam para instalar no computador de vocês o quanto antes para vocês terem uma plataforma para trabalhar. Então notem é aqui que vocês vão trabalhar a questão dos assuntos que vocês elaboraram. É aqui que quando eu for inserir uma nova descrição arquivística um outro elemento eu vou ter aqui nos pontos de acesso os meus assuntos para colocar. E aí eu terei os meus assuntos homologados ou não já previamente na minha taxonomia e o meu sistema de digitalização vai ter que interoperabilizar com esse sistema. Qual a forma de fazer isso? Olhando no Atom aqui nós temos tanto importação quanto a exportação por SKOS ou SCOS. O SCOS é esse padrão e aqui nós temos toda a documentação do Atom de como importar e exportar termos nossas taxonomias nossos vocabulários controlados em SKOS em SKOS. Como é que é um arquivo SKOS? Ele é um XML e serve para a gente poder interoperar termos. Então está aqui. Então toda aquela vinculação termo geral termo específico termo genérico termo relacionado. Então isso está aqui não sei se vocês estão enxergando bem mas está aqui termo relacionado como que eu faço a exportação como é que eu vou fazer a importação. Então voltamos lá para os nossos slides interoperabilidade mas eu tratei da interoperabilidade aqui única e exclusivamente agora do volta ao decreto do assunto. Então eu vou ter que ter essa interoperabilidade utilizando o SKOS ou outro padrão que venha por aí. Mas antes mesmo de eu seguir com os próximos olha só o decreto é um decreto do governo federal ele está falando de interoperabilizar sistemas. Eu não entendi até agora por que que o decreto não cita o padrão de interoperabilidade do governo federal do governo eletrônico o Eping. Está aqui procurem aí para vocês no Google de vocês e notem que eu estou conectado no chat então vão fazendo os comentários eu estou tentando acompanhar o chat e dar feedback para vocês aí está o Eping o padrão de interoperabilidade de governo eletrônico por que que no decreto não foi citado o Eping os metadados as dimensões técnicas semânticas organizacionais as interconexões segurança etc. não entendi mas tudo bem o Eping deveria ter sido tratado não foi vamos seguir com os campos primeiro assunto tem que interoperabilizar eu tenho que quando eu digitalizo trabalho com o assunto ele tem que ser reconhecido no ambiente de preservação na plataforma de acesso senão eu terei problemas seríssimos de indexação autor pessoa natural jurídica que emitiu o documento como é que eu vou interoperar autores autoridade arquivística a norma internacional de registro e de autoridade arquivística para entidades coletivas pessoas e famílias aí a norma traduzida a norma elaborada pelo conselho internacional de arquivos traduzida aqui pelo pelo CONARC publicada lá no site do CONARC então é só vocês procurarem por ISAR CPF aí está a norma se vocês quiserem vocês podem ir direto lá na parte dos metadados e vocês vão encontrar vocês também vão poder trabalhar com isso no sistema numa plataforma o Atom está aqui e eu tenho aqui as autoridades arquivísticas deixa eu ver se eu estou vou passar para para inglês ou vou passar para espanhol aqui qualquer idioma esteja à vontade as authority records então as autoridades arquivísticas são esses campos da ISAR que eu vou ter que interoperabilizar então notem se eu vir aqui e eu fazer uma pesquisa nas autoridades arquivísticas olhem só minhas autoridades arquivísticas estão aqui eu posso pedir só pessoas ou entidade coletiva ou família eu quero entidade coletiva tem 60 nesse ato aqui então tem uma universidade a Wilfred Laurier é uma universidade e eu posso exportar esta autoridade por EAC então esse é o padrão de interoperabilidade que eu vou ter que ter no meu sistema de digitalização de documentos ele vai ter que permitir essa interoperabilidade vamos exportar um EAC aqui esse aí é o XML EAC que eu posso conversar entre os sistemas então quando eu estou digitalizando eu vou registrar quem é a autoridade desse documento isso já tem que estar interconexo a minha plataforma de acesso com o padrão EAC da mesma forma se eu inserir uma nova aqui essa autoridade ela tem que ser inserida no RDC-ARC no arquivo hemático no RODA ou na plataforma que vocês usam no software que vocês forem usar e na plataforma de acesso no Atom ou no outro ambiente que vocês forem usar vocês também vão ter que importar aqui vocês vão ter que importar um XML e vocês vão ter que dizer que tipo de material que vocês estão importando é um EAC o EAC que é o padrão da interoperabilidade porque é com ele que eu faço a exportação só vir aqui nas pessoas e organizações vamos pegar aqui a Laurier University que a gente estava olhando é esse EAC que eu exportei e que eu fiz a importação voltamos lá no decreto autor então tenho que considerar um padrão da interoperabilidade data e local isso tranquilo identificador do documento original isso tranquilo identificador único atribuído para ele responsável pela digitalização essa pessoa ela também vai ter um cadastro de interoperabilidade da mesma forma por mais que ela não seja um autor do documento mas ele é o responsável vai ter que ter cadastro o título também o tipo documental vai ter que estar identificado esse tipo documental vai ter que ser por EAD gente tá então voltamos lá na plataforma aqui está a plataforma de CA então como é que eu encontro um tipo documental aqui um elemento de tipo então aqui que eu vou encontrar um documento nível tipo documental e que eu vou ter a identificação daquele tipo então inserir um novo tipo documental isso aqui é um relatório de tal atividade isso aqui é um ofício de tal atividade agora eu vou digitalizar um dossiê um processo de tal atividade esse tipo documental ele tem que interoperabilizar com aquele outro sistema essa forma de interoperabilizar é a forma EAD descrição arquivística codificada vou ter que melhorar a busca ali só a EAD vocês viram que não deu né encoded archival description aí está ele aí está o EAD vamos abrir uma página qualquer aqui a própria da LOC da biblioteca do congresso americano a library of congress tá aí o padrão especificado é um padrão de interoperabilidade da representação arquivística da descrição arquivística e esse padrão está implementado nas plataformas tanto o ambiente de preservação RDCAR que trabalha com esse padrão quanto o Atom trabalha com esse padrão então olha eu quero exportar esse documento aqui estou com ele aberto eu venho aqui e peço exportar em EAD 2002 XML ele me gera um XML compreensível então esse padrão EAD eu vou ter que trabalhar porque é uma forma compreensível de interoperabilizar esse padrão XML EAD eu posso levar até planos de classificação inteiro eu posso levar o código de classificação da área meio do arquivo nacional por um por um único arquivo EAD e se eu for importar para atualizar minha plataforma porque surgiram tipos novos também é por ele que eu vou fazer eu vou vir aqui no XML só que na anterior lembre que eu eu fui no EAC né agora eu vou no EAD eu vou fazer a importação de uma descrição EAD então mais um elemento de interoperabilidade e o hash o hash é esse algoritmo que mapeia a sequência de bits é um cálculo que tem a finalidade de realizar a sua verificação de integridade isso pode ser feito pelo sistema digitalizador ou isso pode ser feito pelo ambiente de preservação vamos abrir aqui o Arquivematica vamos abrir o Arquivematica .org eu vou logar no RDC Arquivematica que nem eu loguei lá no Atom tá vamos logar com o demo olhem só as credenciais demo arroba example.com e a senha não é só demo é demo demo então vamos logar já tá salva a credencial tomara que tenha um pacote já criado tem olhem só então olha o o ID o ID é o hash que ele gerou é essa sequência aqui ó que eu vou ter que armazenar isso aqui é um pacote de submissão isso aqui está lá no Archival Storage lá no armazenamento arquivístico vamos passar pra português aqui language português brasileiro PTBR e vamos voltar aqui vocês viram que as abas superiores ainda não foram traduzidas né então vamos baixar por exemplo esse teste 6 aqui ó olhem é 7 megas e pouco vou fazer o o download desse pacote zip aqui principalmente pra gente dar uma olhada como é que foram feitos os hashes de cada objeto lá dentro então olha aí está o pacote aqui eu tenho o diretório data e aqui eu tenho os objetos notem que cada objeto que passou pelo RDC ARC ele foi feito o seu hash então ele foi feito o seu controle isso tudo está identificado por metadados arquivísticos aqui no MATS então ele é um arquivo XML então olhem mais uma um padrão de interoperabilidade que eu poderei fazer ou deverei fazer através de um ambiente que permita reconhecer notem que esse hash ou esse checksum da imagem ou do PDF ou de qualquer documento não é só da imagem de qualquer objeto ele também vai ter que chegar lá na plataforma de acesso lá no Atom no IK Atom no content de M ou qualquer outro que seja de forma que ele garanta a integridade esse checksum da integridade desse controle de fixidez ao longo do tempo em dois pontos no tempo então isso fica registrado lá na plataforma de acesso então voltamos a nossa opa aqui eu já não preciso mais voltamos a nossa apresentação dessa forma que eu vou garantir a interoperabilidade desses sistemas informatizados eu vou ter que usar padrões eu vou ter que usar aqueles padrões e requisitos isso não está registrado aqui no decreto não apareceu aqui Izar não apareceu aqui Nobrad não apareceu o Eping aqui o padrão brasileiro de interoperabilidade do governo eletrônico mas se eu leio interoperabilidade eu sei que eu vou ter que buscar esse é o objetivo da nossa live é tentar dar esses elementos baseado na área baseado na literatura como interoperabilizar assunto SKOS taxonomias como interoperabilizar o autor autoridade arquivística norma internacional Isaar está lá a norma né gente acho que eu nem cheguei a fechar a norma aqui ou fechei está aí está aí a Isaar mas onde é que ela é implementada ela gera um arquivo EAD CPF descrição arquivística codificada um EAC ali está ele vamos abrir aqui a da Margaret exportar EAC é esse o arquivo então esses elementos que eu queria novamente insistir a nossa live está fazendo isso a nossa live está tentando ir lá buscar esses elementos de interoperabilidade para trazer para vocês agora vamos para os requisitos na digitalização que envolva as entidades públicas também vou querer trazer mais elementos para a gente discutir então seguindo os requisitos na digitalização que envolvem entidades públicas artigo 5º documento digitalizado destinado a se equiparar representante digital né destinado a se equiparar a documento físico para todos os efeitos legais e para comprovação de qualquer ato perante pessoa jurídica de direito público deverá ser assinado digitalmente com certificado digital no padrão ICP Brasil excelente ótimo quer dizer todos os documentos terão que ser assinados com ICP no ambiente de produção de modo a garantir a autoria da digitalização quem está digitalizando isso é muito interessante muito importante da forma que foi colocado não garante a autoria daquele documento a autoria de quem está digitalizando sou eu que estou digitalizando estou assinando e a integridade do documento de seus metadados bem isso aqui tem um tem um ponto e vírgula ele garante a integridade naquele determinado momento e num curto espaço de tempo da validade daquele certificado aquela certificação a certificação digital tem validade por quê? porque ela pode ser alterada no futuro porque os restos os cálculos matemáticos eles podem ser então é por isso que essa essa assinatura digital esse certificado digital tem que ser inserido numa égide sistêmica numa abordagem de preservação digital sistêmica tem um estudo aliás tem uma discussão muito linda sendo tocada lá no ITI no Brasil pela ICP Brasil e o Arquivo Nacional de adoção de RDC-ARC de repositório arquivístico digital confiável resolução 43 do CONARC para a infraestrutura de chaves públicas brasileiras então olha isso é requisito sine qua non básico e fundamental os documentos tem que ser assinados com ICP Brasil e além disso não está aqui é preciso depois de assinados que eles sejam imediatamente assumidas e assumidas a sua custódia por um ambiente que proteja essa assinatura o ambiente que protege essa assinatura é o RDC-ARC que é o repositório arquivístico digital confiável vamos ver se eu tenho ele aberto aqui tem recomendações não aqui as diretrizes para implementação de repositórios arquivísticos digital confiável ou seja a resolução número 43 do CONARC então eu faço um fincapé aqui resolução 43 isso é fundamental assina mas tem que assumir a custódia para um ambiente de preservação tem que seguir os padrões técnicos mínimos previstos no anexo 1 então vamos por lá para os nossos anexos aqui está o decreto anexo 1 então o que que ele reza que os padrões técnicos mínimos texto impresso sem ilustração em preto e branco 300 dpi cor monocromático texto pdf a eu teria questionamentos mas tudo bem foi o padrão nomeado a própria a própria resolução do CONARC que orientava a digitalização de documentos de caráter permanente por uma questão de interoperabilidade vai ter que ser revista porque lá estava a tífia aqui está pdf a textos impressos com ilustração em preto e branco 300 dpi escalas de cinza também pdf a textos impressos com ilustração e cores 300 dpi pdf a textos manuscritos 300 dpi escala de cinza pdf a textos manuscritos com ou sem ilustração em cores 300 dpi rgb colorido pdf a também fotografias e cartazes 300 dpi rgb colorido png olha que mudou gente não é mais pdf a png eu lamento ter sido ter tomado o caminho por png não está acorde ao pronom deixa eu abrir o pronom do reino unido aqui pronom o k não é o padrão recomendado aqui está a política de formatos do arquivo nacional do reino unido o pronom que é um sistema uma espécie de sistema colegiado é esse sistema que está implementado no arquivo emática deixa eu abrir novamente aqui o arquivo emática .org pena que eu fechei mas vocês vão ver que ele implementa exatamente o pronom as suas regras aqui no preservation planning recebe um determinado formato vai converter para outro atualmente aqui no o rdcar que é arquivo emática ele está com 1171 entradas de formatos de conversão ou seja considerando o pronom que formato de entrada eu vou ter que salvar no formato de preservação tal o png não é o formato preferido formato de preservação de longo prazo ainda é o tif mas pelo tamanho nós temos adotados o jpeg 2000 por questões tecnológicas pela qualidade até porque o png ele não é um formato de imagens de digitalização de imagens ele vai ter rasterizadas ele veio para substituir ele é um upgrade do gif de imagens rasters ele não foi feito para fotografias mas tudo bem é o padrão tapouço nós vamos ter que obedecer png não há outra nós vamos ter que implementar png e nós vamos ter que alterar a política de formatos o plano de preservação digital com o plano de formatos no RDC-ARC ou seja no Arquivematica e plantas e mapas aumenta de 300 dpi para 600 dpi também também não sei porque que as fotografias não foram para 600 dpi os cartazes eu deixaria em 300 mas as fotografias pela qualidade pelo padrão de reuso pela representação no futuro 600 dpi então considerem seriamente vocês poderem aumentar incrementar de 300 para 600 nós podemos ter uma discussão linda aqui sobre questão de formatos então plantas e mapas 600 png também png gente vocês viram que foi mantido padrão então seguir os padrões técnicos no anexo 1 e conter no mínimo os metadados do anexo 2 então descemos aqui aos anexos ao anexo 2 já tínhamos visto para todos os documentos assunto autor data identificador responsável título tipo documental e resto e B isso foi uma lástima tremenda tremenda o que que o decreto fez aqui para documentos digitalizados por pessoas jurídicas de direito público interno quer dizer ela está dizendo que somente essas entidades somente para essas entidades é que eu vou ter que ter classificação data de produção destinação gênero e prazo de guarda que mensagem equivocada que o decreto quase que passa mas depois a gente a gente vai ver que nós temos uma vírgula ali ele passa a ideia de que não precisa classificar nas instituições privadas não tem plano de classificação não tem tabela de temporalidade mas a gente vai ver na hora oportuna então no mínimo tem que ter esses metadados esses metadados que estão aqui abaixo gente classe data de produção destinação gênero e prazo de guarda nós vamos ter que trabalhar com padrão de interoperabilidade que registre esses dados novamente EARC Brasil Nobrad e EAD tem que trabalhar com a página 94 lá do EARC Brasil tem que trabalhar com a descrição arquivística com a Nobrad no Brasil e o EADG e isso tem que ser representado tecnicamente num arquivo XML que permita a compreensão entre os sistemas a interoperabilidade então seguimos vimos aí os requisitos das entidades públicas e agora nós vamos ver entre as particulares entre as particulares vamos dar só um tempinho aqui e aí nós já vamos melhorar e participando no chat também tá pessoal então seguindo requisitos na digitalização entre particulares ou seja o artigo sexto então lembrado que anteriormente no artigo quinto eu fiz uma análise que eu fiquei triste fiquei chateado que lá no anexo do decreto ele permitia que entre os particulares dava a ideia equivocada de que não precisaria classificar ou não precisaria avaliar então olha o que tá posto aqui diferentemente artigo sexto e está excelente aqui principalmente no parágrafo único na hipótese de documento que envolva relações entre particulares qualquer meio de comprovação da autoria de integridade e se necessário da confidencialidade de documentos digitalizados será válido desde que escolhido de comum acordo pelas partes ou aceito pela pessoa a quem for oposto ao documento então olha se houver acordo entre as partes esse acordo não pode ser um acordo tácito tem que ser um acordo explícito tem que estar documentado tem que estar registrado não basta com você simplesmente perguntar pra pessoa se ela aceita a minha política tal não eu vou ter que ter um documento registrando e essa pessoa vai ter que estar a acorde a esses meus requisitos e esse documento esse manifesto vai ter que ser preservado com caráter permanente ou no mínimo enquanto houver o fato e a amplitude de uso desses documentos digitalizados então enquanto tiver esse acordo entre as partes tudo bem agora se não houver olha o que o parágrafo único traz na hipótese de não ter havido acordo prévio entre as partes aplica-se o disposto no artigo quinto o que que tem o nosso artigo quinto e isso é que tá ótimo nosso artigo quinto diz o documento digitalizado destinado a se equiparar a documento físico para todos os efeitos legais deve porque não houve acordo entre as partes vai ter que ser assinado com o ICP Brasil então quer dizer se não tiver acordo entre as partes vai ter que ser assinado com o ICP Brasil obrigatoriamente olhem que esse acordo entre as partes se houver uma relação de autoridade isso também entra em xeque considerem uma consulta jurídica sobre isso as suas procuradorias jurídicas as suas assessorias jurídicas porque nem sempre um funcionário vai poder dizer que está de acordo entre as partes quando ele está sendo compelido ele tem uma autoridade superior a ele que não lhe dá a margem denegar se você negar o acordo você não será contratado você não será nomeado então quando houver essa autoridade punitiva isso coloca em xeque a questão do acordo entre as partes outro elemento seguir os padrões técnicos mínimos previsto no anexo 1 então vamos lá no anexo 1 aqui está ele deixa eu só ampliar novamente então seguir os padrões técnicos do 1 e volte lá o que ele reitera também desculpa estava na página aqui decreto 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 aqui conter no mínimo os metadados especificados no anexo 2 então eu venho no anexo 2 deixa eu voltar ele está aqui anexo 2 metadados mínimos exigidos para todos os documentos e para os documentos digitalizados por pessoas jurídicas de direito público interno ela entra em xeque porque em princípio ela não precisava desses metadados mas agora a partir do momento que não há acordo entre as partes todos os metadados terão que ser considerados inclusive classificação e temporalidade ou seja tem que ter tabela vai ter que ter tabela vai ter que ter plano de classificação e tabela de temporalidade documental para que haja a validade quando não houver acordo entre as partes agora o artigo 7 7 desnecessidade de digitalização notório parece que não era necessário nem era necessário colocar mas quem elaborou o decreto considerou é exatamente porque existe aquele movimento do tipo eu quero digitalizar tudo mesmo que não precise não há lógica digitalizar tem custo tanto para as instituições privadas quanto públicas e a sua preservação a longo prazo tem custo então a digitalização de documentos por pessoas jurídicas de direito público será precedida avaliação dos conjuntos documentais conforme estabelecido nas tabelas de destinação de documentos de modo a identificar previamente os que devem ser encaminhados para descarte responsabilidade da digitalização artigo 8º o processo deverá ser realizado pelo possuidor do documento físico ou por terceiros então está bem regrado aqui cabe ao possuidor a responsabilidade perante terceiros na hipótese de contratação de terceiros o instrumento deverá ter claramente a responsabilidade integral do contratado os requisitos de segurança então tudo aquilo que a gente dialogou garantia da confiabilidade no momento da produção garantia da autenticidade a interoperabilidade isso será elemento que a gente vai vir fazer auditoria arquivística de imediato esses elementos terão que ser contemplados quanto ao descarte dos documentos artigo 9º após o processo de digitalização realizado conforme este decreto o documento físico deverá poderá ser descartado desculpa deverá porque eu estou muito orientado pela legislação do MEC que a gente já questionou em outras lives poderá ser descartado ressalvado aquele que apresente conteúdo de valor histórico valor histórico está aqui trouxe de brate é o valor permanente é porque essa discussão apareceu nesse momento e algumas algumas pessoas tentaram afastar histórico de permanente veja de brate valor histórico é valor permanente o que é valor permanente valor probatório ou informativo que justifica a guarda permanente do documento de arquivo então todo documento permanente é de valor histórico todo valor histórico é de valor permanente são sinônimos valor histórico ver valor permanente como eu recupero um documento para saber se ele é de caráter permanente ou não se é da área meio por favor vão consultar os instrumentos adequados para isso na administração pública federal está aqui foi publicada o a portaria está aqui a portaria número 47 de 14 de fevereiro de 2020 em que o arquivo nacional aprovou a nova versão do código de classificação de documentos e a temporalidade tabela de temporalidade documental então aqui estão os documentos baixem esses documentos se for da área fim consultem a área fim consultem a temporalidade se aquele documento tem que declarar permanente ele é de valor histórico ele não pode ser digitalizado e eliminado isso eu fiz questão de vir frisar aqui porque surgiu e eu queria até ouvir vocês no chat dialogar compartilhar porque eu ouvi isso algumas tentativas de afastar histórico de permanente histórico é sinônimo de permanente todo documento que na TTD que na tabela de temporalidade diz permanente não pode ser eliminado é lei lei 8159 configura crime a sua eliminação então vamos lá mais um tempinho aqui que eu vou buscar outros materiais para discussão aqui e estou participando lá no chat por favor continue me dando retorno lá então vamos seguindo antes até de entrar na manutenção dos documentos ou seja sobre guarda permanente ou não procurar o código de classificação da área meio do arquivo nacional vocês iram até que procurando no Google aqui ainda vai trazer a versão anterior né olha só essa aqui é a versão antiga que era ainda do CONARC que era a resolução 14 notem que essa essa resolução agora a validade dela para as instituições foi revogada e agora é via arquivo nacional essa foi uma decisão do Conselho Nacional de Arquivos então vamos colocar ali portaria 47 tá gente portaria 47 essa sim de fevereiro de 2020 que dispõe sobre o código de classificação então tá aí vamos abrir o documento aqui tá ele agora sim tá aí o código de classificação código plano de classificação eu não concordo com a terminologia adotada ali de código é um plano de classificação com código com codificação mas é um plano de classificação é um PCD e é uma tabela vamos procurar aqui por publicitária tem oito registros elaboração de campanhas publicitárias por exemplo aqui tem uma tabela de equivalência isso é importante ela era 012.13 agora ela é 019.113 esse metadato vai ter que estar bem registrado e olhem isso ela é de guarda permanente isso quer dizer que a digitalização dessa campanha publicitária não pode ser feita a eliminação ela é um documento histórico um documento permanente ela não pode ser eliminada então é só para reiterar como até porque depende de quem está assistindo essa essa nossa live então também vão me dando feedbacks no chat eu estou tentando acompanhar participar vão me dando os feedbacks de vocês sobre então continuando a manutenção dos documentos digitalizados desculpa dos representantes digitais não dos documentos digitalizados a terminologia eu também faria uma uma revisão artigo décimo o armazenamento de documentos digitalizados assegurará a proteção do documento digitalizado contra alteração isso quer dizer que tem que ter um ambiente com requisitos de responsividade a ataque a não permitir alteração não autorizada eu pergunto vocês acham que armazenar num HD externo vai garantir isso? não vocês acham que colocar isso numa pasta compartilhada vai garantir? não num sistema que produz documentos digitais mas que não tem os requisitos homologados no Brasil segundo o Conselho Nacional de Arquivos que é o EARC Brasil para gestão que é o RDC ARC para preservação não então ou vai com CIGARD ou vai com RDC ARC que são sistemas informatizados com requisitos que vai proteger contra a destruição da mesma forma mesma pergunta e quando cabível contra o acesso e a reprodução não autorizados que sistemas que implementam esses requisitos? sistemas arquivísticos homologados então notem a manutenção desses documentos deverá ser feita nesses sistemas o decreto não poderia ter deixado de registrar aqui que ele fosse armazenado de acordo com a resolução 43 do CONARC em um RDC ARC também que a indexação de metadados que possibilitem olhem só a localização e o gerenciamento do documento digitalizado então eu vou ter que ter uma uma identificação unívoca da localização dele desse documento e também a conferência de todo o processo por mais que eu não coloque esses metadados na plataforma de acesso do ICA Atom que eu vou ter só a representação mas eu vou ter que ter esses metadados que possibilitem a conferência do processo vocês notem como isso aqui nesse decreto é de conhecimento de toda a sociedade eu cidadão eu vou poder pedir segundo a LAIA 12.527 eu quero acesso a indexação dos metadados que possibilite a conferência do processo de digitalização adotado na digitalização das portarias do reitor da universidade Y e vocês terão que me facultar e vocês não poderão contar com o tempo de fazer uma pesquisa exaustiva sobre isso porque isso está aqui regrado está aqui no artigo décimo do decreto então essa digitalização vai ter que pegar esses metadados reunir com os objetos com os documentos fazer containers pacotes arquivísticos CIP é isso que regra o modelo OAS a norma ISO 14.721 e vocês vão ter que submeter custódia para um ambiente de preservação para um RDC-ARC outra parte importantíssima a preservação dos documentos digitalizados que eu já falei antes o artigo 11 os documentos digitalizados sem valor histórico porque os históricos tem episteme próprio para isso serão preservados no mínimo até o transcurso dos prazos de prescrição ou decadências dos direitos a que se refere então olhem eu vou ter que ter um RDC-ARC de documentos corrente e intermediário porque os de permanente são outro então para isso eu recupero aqui a questão da novamente do RDC-ARC aonde que a gente tem a orientação da preservação deixa eu achar a 43 novamente aqui é muito eu fiquei com muitas abas abertas aqui gente é ARC nobrade ZADG prêmios aqui 43 43 eu vou ter que ter um RDC-ARC de corrente intermediário para documentos de caráter corrente intermediário antes do ambiente de preservação além do RDC-ARC eu recomendaria para vocês a orientação técnica 03 do CONARC deixa eu ver se eu recupero ela rápido aqui a 03 de novembro de 2015 ou seja cenários de uso de um RDC-ARC em conjunto com o CIGAD eu quero aqueles três cenários então está aqui o cenário a ilustração dois que é é única e aqui eu tenho cenários cenário um um CIGAD com um RDC-ARC aí eu tenho aqui o cenário dois um sistema de negócio com CIGAD que também tem um RDC-ARC então eu poderia ter o sistema de digitalização como sistema de negócio que conversa com o CIGAD e que tem um RDC-ARC interoperabilizado ou então esse sistema de negócio que incorporou as funcionalidades de um CIGAD ou seja ele é um sistema de negócio com requisitos do CIGAD do EARC Brasil e que conversa com um RDC-ARC e olhem só eu vou ter então um ecossistema de sistemas arquivísticos com o CIGAD com o CIGAD interoperabilizado com o sistema de negócio mas todos eles vão ter o ambiente de preservação o arquivo permanente esse RDC-ARC aqui não é permanente esse RDC-ARC aqui é permanente aqui estão os de valor histórico aqui estão os documentos de valor corrente intermediário digitalizados que poderão vir a ser recolhidos para o permanente ou poderão ser eliminados prescritos os prazos corrente intermediário ou seja como está aqui no decreto no artigo 11 transcorridos os prazos de prescrição ou decadência dos direitos a que se referem artigo 12 novamente a preservação de documentos digitalizados e entes públicos então o que ele diz que as pessoas jurídicas observarão o disposto na 8159 de 8 de janeiro de 91 ou seja as tabelas de temporalidade e destinação os códigos de classificação de documentos então está aqui eu vou ter que obedecer a elaboração da listagem de eliminação essa eliminação vai ter que considerar o que o CONARC regra eu vou ter que elaborar planos de preservação digital o AN tem um material muito importante sobre isso deixa eu ver se eu abro o link direto aqui abriu aqui estão as orientações daquele link que está lá no slide para vocês acessem o documento com as recomendações nós temos aqui recomendações para a elaboração das LEDs as listas de eliminação de documentos mesmo que tenha mudado a questão da competência da autorização agora a recomendação para elaborar uma política de preservação digital e a recomendação aqui está para uso do SEI notem o SEI não tem requisitos para um sistema de digitalização se vocês forem fazer digitalização tem que fazer digitalização e tratar com um sistema com requisitos um RDC ARC ou um CIGAD e não o SEI esse aqui é outro tipo de orientação então voltamos aqui a pergunta e a gente está quase chegando ao final já da nossa live e eu continuarei no chat com vocês mas a pergunta principal é vai ser uma digitalização qualquer ou uma digitalização selvagem ou vai ser uma digitalização arquivística com requisitos garantindo a confiabilidade a autenticidade a preservação a longo prazo um acesso autenticado a um RDC ARC aí está o anexo um para ficar aqui no slide mas a gente trabalhou indo e voltando nas nossas apresentações então aí o anexo onde tem os requisitos técnicos para digitalização lembre que eu fiquei chateado que o decreto chegou até a dizer DPI ou formato da imagem mas o decreto não se prestou a dizer que a digitalização deveria ser feita adotando um RDC ARC vocês viram que todo o diálogo que eu fiz é a necessidade da adoção do RDC ARC das diretrizes e das resoluções que o Conselho Nacional de Arquivos emana aí estão os metadados mínimos que vocês viram que o decreto em um primeiro momento ele dá a margem de que as instituições privadas não precisariam tendo acordo entre as partes mas não existe uma obrigatoriedade de que todas as instituições públicas ou privadas contemplem para todos os documentos e para as de direito público interno e as privadas considerando aquele artigo a classificação a temporalidade gênero e prazo de guarda é muito claro aqui no artigo sexto quer dizer na hipótese do documento não ter essa cor entre as partes aplica-se o disposto no artigo quinto ou seja eu vou ter que considerar tudo que está lá nos anexos tudo 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 que está ali digitalização arquivística de documentos acho que a mensagem principal é que é possível realizar uma digitalização de documentos mesmo com esse decreto que está aí que nós temos críticas mas que ele tem coisa boa também ele tem questão de trazer representante digital a questão de registrar preservação a questão de falar da lei 8.159 a questão da interoperabilidade dos sistemas vocês viram como a interoperabilidade nos obriga a ir atrás da ISAR nos obriga a ir atrás do SKOS do SCOS para interoperabilizar os assuntos ou seja nossas taxonomias vocabulários se o sistema não tiver essa opção eles não estão acorde ao decreto é um sistema de digitalização que se passar por uma auditoria ele não será validado então tem muitos pontos positivos do decreto a ideia nossa foi buscar as melhores práticas os referenciais as normas os modelos e os padrões oferecendo assim para a sociedade segurança jurídica preservação e autenticidade desses documentos desses representantes digitais destes documentos já que vocês viram que o fetiche brasileiro da gestão pública brasileira e das instituições privadas é eliminar como se fosse um pedágio eu só digitalizo se eu puder botar fora se eu puder eliminar o documento está posto está aí infelizmente não foi possível mais restringir fazer uma digitalização para acesso hoje ela é uma digitalização para acesso mas de eliminação mas que pelo menos essa nossa discussão sirva para buscar elementos que garantam a autenticidade elementos em que nós vamos desempenhar a função social dos arquivos segurança jurídica garantir segurança para os cidadãos garantir a custódia dos documentos digitais o arquivamento dos documentos digitais de forma segura a live finaliza aqui eu vou continuar por mais um tempo no chat e o meu objetivo principal é poder dialogar então por favor me deem os feedbacks de vocês vão me informando lá vão me dando retorno a ideia é que essa live fique publicada depois no meu canal do youtube então também podem compartilhar mas o chat não o chat é só nesse momento agora que nós estamos online conectados então eu continuarei por um tempo lá esperando para conversar e tentar responder algumas perguntas mas para ouvir também de vocês o impacto ou a percepção de vocês sobre o decreto muito obrigado a todos pela assistência e até uma próxima live e aí e aí Obrigado.